Fala, pessoal! Beleza? Olha só que legal! Tô aqui na cidade de Curitiba, do lado do Afonso. E aí, cara, pessoal! Tudo bom? Maravilha! Na loja O Aquarista. Afonso, conta um pouquinho pra gente a loja. Fala pra gente do que que rola aqui. Fala, Vini. Então, a gente já tá com a loja há dois anos quase. Até a gente vai fazer um aniversário futuramente. Legal! Acompanha a gente aí nas redes sociais. A gente fez a loja pra gente poder entregar um animal bacana pra você. Montar projetos. A gente monta bastante projetos no Brasil todo. E estamos localizados aqui em Curitiba. Então, se você quiser conhecer a gente, agenda o seu horário no nosso particular, nosso Instagram, no WhatsApp, e venha nos conhecer aqui a nossa estrutura. Sensacional! Bom, você é lojista há dois anos, mas aquarista há muito tempo. Eu já te conheço há um miliano já, cara. Exatamente. Sou aquarista aí há mais ou menos seis anos. Legal, cara. Então, estamos aí na lida há algum tempo e cada vez mais, aprendendo mais. Boa! E tendo uns animais cada vez mais diferentes. Sensacional! E aqui na loja a gente vai encontrar uma variedade de corais bem bacana. E muitos corais que o pessoal, assim, deseja, coleciona. E às vezes acontecem algumas coisas interessantes, né? É, a gente vai mostrar um fato ali que ocorreu. Como a gente está desenvolvendo, né, esse fato. Então, vou mostrar lá pro pessoal que eu acho que vai ser bem bacana. Legal. E o que aconteceu aqui? Acontece na casa do aquarista também. Já aconteceu no meu aquário. E a gente, de vez em quando, escuta isso daí. Sim, com certeza. É um fato que cada vez mais, agora com o aquarismo evoluindo, produtos novos cada vez mais aparecendo, né? Mais aquaristas estão conseguindo nos aquários. Muito bacana. E é um presentão. Vamos lá conferir? Bora lá. Bora lá. Fala aí, então. Afonso, leva a gente pra conhecer a loja. Esse aquário aqui é o showroom da loja, certo? Exatamente. Esse aí é alguns animais aí que a gente vai separando pra criar. Legal. Algumas joias aí que a gente vai cultivando também aí pro pessoal. Muito bacana. E uma das suas paixões é o Torche. É, não só minha, né, Vini? Mas como de muita gente aí, hoje o Torche, realmente, o pessoal tem gostado muito. Então a gente mantém várias peças aí crescendo e vai tirando muda quase que mensalmente aí, tá vendo? Sim, sensacional. E falando em muda, aqui são os mudários, né? Exatamente. Você faz aí o comércio dos corais, certo? Exatamente. Aí tem vários e vários. Tem até mais variedades ali do que na nossa criação em si. Mas tem vários Torches disponíveis. Então, o que você precisar, a gente tem aqui. Legal. Lembrando que vocês enviam pra todo o Brasil, né? Exatamente. A gente envia com toda a segurança, toda a qualidade que a gente preza muito nos nossos animais. E com garantia, né, pro cliente final. Sensacional. E quando você fala garantia, é garantia de chegada também. Garantia de chegada. Pode comprar tranquilo. Exatamente. A gente tem um pós-venda aqui bem bacana. Então, assim, a gente mais do que vender, a gente vai ver se o seu sistema tá pronto, né, pra receber um animal aí que, por vezes, às vezes, pode ser mais sensível, né, dependendo do nível que o aquarista já está, né. Então, a gente presta toda essa ajuda, pós-venda e tudo mais aí pro cliente acabar tendo sucesso, né, com os animais que ele acaba comprando e não só acabar perdendo os animais. Legal. Então, a venda não acaba quando o produto chega. Não, a venda, na verdade, é o primeiro passo, né, do nosso relacionamento com o cliente. Então, a gente preza muito, muito, muito. A gente deixa o nosso número até particular pro cliente acabar entrando em contato com a gente pra ter todo esse pós-venda especial com a gente, tá bom? Show de bola. Afonso, e no meio dessa galera toda aqui, o que aconteceu, né, nesses últimos dias aqui nesse aquário, cara? Vini, então, a gente tá suspeitando ali, já já vamos mostrar ali o que a gente tá tratando aí pro pessoal, você vai passando os vídeos aí na tela. Aí é uma desova de um torch. Que ela veio parar aqui. Exatamente. Que é um mini torch. Exatamente. A gente tá achando que é um torch 24K, tá? Pela quantidade de torch 24K que a gente tem aqui, a gente tem vídeo, até eu vou te mandar esse vídeo aí pra você mostrar pro pessoal, de um torch realmente diferente, que é o nosso torch Tiger desovando. Legal. Você vai mostrar aí pro pessoal aí, é um evento, assim, que é difícil de acontecer e a gente acabou ainda conseguindo gravar. E aí E aí E aí E o mais bacana de tudo isso, na verdade, é que a gente tem agora mudas vingando, tá? Além dessa que tá ali no vídeo, aquela maiorzinha, a gente tem outras, até que na própria ilha. Só que é um pouquinho difícil de gravar, que elas estão um pouquinho escondidas, que estão crescendo, mas que demora, né? Um tempinho pra começar a ter um tamanho e forma um pouquinho maior, né? Legal. E nessa desova, esse aqui foi o único que você encontrou? É, na verdade tem mais alguns ali, só que esse é o único que hoje tá com o tamanho pra gente conseguir gravar, tá? Os outros são bem pequenininhos, então a gente não consegue ainda dar esse zoom como a gente tá dando agora nesse vídeo. Legal. E aqui com certeza tem um longo tempo pra crescer o osso, né? E até conseguir remover esse coral daqui agora, né? Desde que a gente viu esse torche aí, até o dia de hoje, eu creio que já foram pelo menos 4 meses, tá, Vini? Então é bem demorado. É, o crescimento dele, porque ele vai formar, a gente tem que lembrar que é um LPS, né, Vini? Então tem a formação calcária, né? Óssea e depois ainda dos tentáculos. Então é um processo aí que vai demorar bastante. A sorte nossa que esse exemplar em si tá bem protegido ali pros animais acabarem não mexendo nele, né? Então tá bem bacana aí. Agora só ter paciência que o animal vai acabar crescendo, né? Muito legal. Pra que o aquarista, né, tenha esse privilégio de de repente ganhar um presentão desse aqui, como já aconteceu comigo uma vez, e o meu tá bem grandão já, cara, bem legal, o que que precisa? Precisa ter duas, três, vinte bocas de um coral ou uma única boca de uma espécie é o suficiente pra que isso aconteça? Então, Vini, de acordo aí com o senso comum, né, dos aquaristas que já tiveram esse privilégio no aquário, até a própria ciência, primeiro o torch tem que tá em pleno desenvolvimento, então já tá com uma maturidade, digamos até, sexual já desenvolvida. Legal. E, cara, aí manter a rotina do aquário sempre em dia, né? É legal. O que a ciência mais aponta, que é o que ocorre também na natureza, que pode fazer esse incentivo aí dos torches acabarem desovando, desovando, é a leve variação de temperatura, claro que daí somado, né, anteriormente a toda a estabilidade do sistema, as vitaminas todas em dia, todos os parâmetros, todos certinhos, circulação, iluminação, é claro que daí com tudo isso alinhado, a ciência aponta que ocorrer numa leve variação de temperatura ou no mar, ou até no próprio nosso sistema aqui de aquário, pode incentivar o torch a fazer essa desova naturalmente, né? Muito bacana. Então, estando nessa condição que a gente tá vendo aqui na tela, lindão, inchadão, né, com movimento, cara, mostrando a beleza dele, a chance é grande. Sim, exatamente, a chance é grande, já tem vários relatos aí do pessoal tendo isso em casa, então assim, é um espetáculo verdadeiramente que hoje os produtos cada vez mais que a gente tá usando aí nos nossos temas estão trazendo aí pra gente. Sensacional, cara. E alguma dica extra pra conseguir isso daí, de produto mesmo? Sim, eu tenho uma dica aqui que eu vou passar aqui pra vocês como que eu faço, que é uma alimentação nos próprios torches, né, e também uma suplementação com aminoácidos e vitaminas que a gente faz aqui, rotinamente, aqui na nossa loja. E a gente pode gravar isso? Vamos gravar ali, vamos mostrar pro pessoal que a gente tem algumas dicas ali. Show de bola. Bora então, Afonso, vamos lá, cara, explica pra gente o processo de alimentação, né, desses corais. Isso é muito importante. Sim, pra gente aqui, na verdade, é fundamental pra manter o crescimento aqui das nossas colônias. Legal. Então a gente gosta de fazer alimentação sólida. Legal. Isso de quanto tempo? Cara, a gente gosta aqui, é a rotina da nossa loja fazer uma vez por semana, tá? Boa. Pode ser feito mais de uma vez, claro que daí você, o ideal é repartir as dosagens. Certo. E tendo também, obviamente, seus nutrientes controlados, né, tudo em dia, seus testes e tudo mais. Então a gente separa aqui uma jarra, tá? Com água do aquário. Com água do próprio sistema. Boa. E faz aqui a medição, é claro que cada sistema é um sistema. De acordo com a quantidade de corais, né? O fabricante tem a indicação na embalagem. Você capricha, né, cara? Eu capricho porque o tamanho aqui do sistema são 2.300 litros, né? É muita boca pra alimentar. É bastante boca pra alimentar, tá? Legal. E você usa o mesmo em pó, você usa também pros torches. Sim, exatamente. Eu faço... Essa alimentação que a gente tá fazendo aqui é ênfase nos torches, tá? Mas a gente usa do SPS e o LPS pra alimentação, tá vindo? Show de bola, cara. Tô vendo aqui do lado o fuel, ele não vai nessa mistura. O fuel nunca pode ir diretamente na boca dos animais, tá vindo? Legal. Por ter aí uma concentração diferente, pH diferente. Boa. Própria densidade diferente, não é recomendado dosar direto na boca dos... Sensacional. E esse cara aqui você usa de quanto tempo? A gente usa cada dois dias aqui aminoácidos. E a gente vai mostrar como a gente faz a dosagem posteriormente da alimentação. Podemos acompanhar? Podemos. Vamos nessa. Então a gente pega aqui com a pipeta, depois da agitação dos alimentos, né? E é uma alimentação, digamos, simples, né, Vini? Então a gente pega aqui com a pipeta, os peixes, claro... Vão pra cima. Vão pra cima, mas a gente gosta de colocar bastante aí, até pros corais também. A galera, meu, foi pra cima. E aí vai adicionando diretamente na boca. Exato. E esse é um processo que você faz aí uma vez por semana garantido? Sim, garantido aqui, principalmente nos nossos torches, uma vez por semana, já estão acostumados. Muito bacana, cara. E você, cara, agora como aquarista, você sente uma evolução melhor a partir do momento que você passa a alimentar os corais? Esse é um assunto que ainda é meio polêmico, tem alguns aquaristas que não alimentam, outros, cara, que são super a favor que nem eu. Você, o que você acha? Vini, eu vou te falar bem de verdade, tá? É notável pra mim a diferença quando eu não alimento aqui no sistema, tá? Principalmente quando você tem aquários, você trabalha com nutrientes mais baixos, você tem que fazer essa alimentação, tá? Independente do tipo de alimentação, se for assim mais localizada ou até própria na coluna d'água, tem gente que gosta de fazer... Sim, tem alguns alimentos líquidos, né? Exatamente. Tem gente que gosta de fazer essa alimentação mais geral na coluna, mas eu acho que alimentando na boca, assim, dos animais, você acaba tendo aproveitamento maior aí dos alimentos, tá Vini? Legal, cara. Muito, muito show. Corais alimentados, agora é hora do aminoácido, é isso aí, cara? Exatamente, Vini. A gente gosta de fazer o uso a cada dois dias, tá? Do aminoácido. A gente aqui gosta de fazer a aplicação noturna, tá Vini? Tá. Após as luzes se apagarem, a gente faz a aplicação, porque a gente sabe que tem um aproveitamento maior pros corais. Então é uma dica bacana. Exatamente. Você tem um aproveitamento maior do aminoácido em si, né? E os corais acabam aproveitando mais, tá? Bora. Então a gente usando a base da dosagem indicada pelo fabricante, a gente sempre recomenda usar a dosagem que o fabricante indica, a gente usa aí 5ml a cada 80 litros no nosso sistema, tá? Boa, a gente faz a mensuração aqui e faz a aplicação, tá Vini? Legal, cara. Ai, fica uma cor bonita, né? Bem legal. Afonso, acho que é isso aí, cara. Recado dado, muito legal as dicas e, cara, espero que todo mundo que esteja assistindo, né, tenha esse momento aí de ter uma reprodução, uma desova de torche no seu aquário, né? É, isso aí, pessoal. Mantenha sempre os seus nutrientes controlados, os seus corais alimentados e é só sucesso, né, pessoal? Sensacional, cara. Mais uma vez, muito obrigado, bom te encontrar e até a próxima, cara. Valeu? Valeu, Vini. Tamo junto. Tamo junto.